Fordegon responde no ar para tirar todas suas dúvidas sobre produtos e serviços financeiros. Bom, vocês escolheram saber mais sobre o processo de estorno de compras parceladas no cartão de crédito. E é sobre isso que eu vou falar depois da vinheta. A gente recebeu a seguinte dúvida de uma usuária aqui no canal. Cancelei uma compra feita no cartão e recebi o estorno, mas as parcelas continuam vindo na fatura. Não entendo, por que tenho que pagar a compra que cancelei? Bom, antes de responder especificamente sobre essa dúvida, é bom entender um pouquinho sobre o processo de estorno. O primeiro passo é, para realizar o cancelamento da compra, é necessário entrar em contato direto com o fornecedor, com o lojista, que vai analisar seu caso e decidir se cancela ou não. Para saber se toda compra deve ser cancelada, é importante conhecer um pouquinho sobre os direitos do consumidor. Isso, principalmente, para compras feitas em lojas físicas, onde o lojista não é obrigado a fazer o cancelamento ou a devolução do produto, caso ocorra apenas um desinteresse por parte do comprador. Agora, em compras online, é bom saber que o comprador tem o direito do cancelamento ou devolução do produto até sete dias após o recebimento do produto comprado. Vamos para a segunda parte, então, do processo de estorno. O lojista concordou, o cancelamento da compra vai ser feito e agora o que acontece? Bom, o lojista entra em contato com a instituição financeira para comunicar esse cancelamento e esse processo pode demorar alguns dias. Por isso, é importante verificar a data de vencimento da fatura do seu cartão de crédito. Por exemplo, se o cancelamento foi feito logo em seguida da compra, pode ser que a instituição financeira seja comunicada de uma forma bem rápida e ela nem apareça como cobrança na sua fatura. Já se isso não acontecer, fique tranquilo, isso é normal, tá? Porque, como eu disse, o processo pode demorar alguns dias e o lançamento dessa compra, mesmo que cancelada, vai aparecer na fatura. O que é importante? Realizar o pagamento da primeira ou da segunda parcela, se for necessário, até o recebimento do estorno. Esse valor vai entrar como crédito na fatura do seu cartão de crédito. E qual é o valor que você vai receber? É o valor total da compra. Na maioria dos casos, quando a compra não é cancelada de forma imediata, não existe a possibilidade do cancelamento, do parcelamento dessa compra. Por isso que o consumidor recebe o valor total da compra em até 60 dias e as parcelas faltantes vão continuar sendo cobradas na fatura. Ah, mas eu preciso pagar essas parcelas? Precisa, porque você está recebendo um valor pelo qual não pagou. Só pra finalizar sobre esse assunto. Se você realizou, por exemplo, o pagamento de uma ou duas parcelas, pra depois receber o valor total da compra, também não se preocupe. Esses dois valores vão entrar e vão ficar como crédito. Só serão cobradas as parcelas seguintes. Uma coisa que dá pra ser feito pra você se livrar de uma E o problema veio dessa compra que não deu certo é solicitar a antecipação das parcelas restantes pra próxima fatura. Assim, você utiliza esse crédito que entrou pra fazer a quitação dessas parcelas e pronto. Tá livre. Bom, agora respondendo a nossa usuária de fato, é isso que acontece. É necessário fazer o pagamento de uma parcela ou duas, mesmo não recebendo o produto ou cancelado a compra, Exatamente por essa diferença de dias aí no processo de comunicação entre logista e instituição financeira. O processo finalizado leva alguns dias e às vezes não dá tempo de aparecer como lançamento de crédito ou cancelamento na própria fatura do seu cartão de crédito. Não precisa se preocupar. Isso é um processo padrão que ocorre em todos os bancos e instituições financeiras. Gente, eu sei que é super desagradável. A gente fica muito brava com essa situação. Afinal de contas, a gente está desembolsando por algo que a gente não vai receber. Mas é o processo e é padrão, como eu falei anteriormente. É importante acompanhar de perto com o logista, com o fornecedor, se ele realmente efetivou o cancelamento junto à instituição financeira, a operadora do cartão. E se você não estiver muito seguro com isso, dá uma acompanhada também diretamente com a operadora do cartão. Então, questione, se posicione, avise que você cancelou e vai acompanhando a fatura. Ah, só um ponto importante quando a gente fala em cancelamento de compra. Existe aí uma diferença que é em relação à aceitação do fornecedor, do logista em cancelar uma compra ou não. E é diferente nos casos online e presencial. Por exemplo, quando você realiza uma compra numa loja física, o logista, o fornecedor do produto, ele não é obrigado a cancelar a compra e aceitar a devolução do produto, caso ele não apresente algum defeito. É muito comum essa prática. Eles acabam aceitando, entrando num acordo com o cliente, para acabar não perdendo esse cliente, mas ele não é obrigado. Agora, no caso de compras online, o consumidor tem até sete dias após o recebimento do produto para solicitar o cancelamento. E isso é previsto em lei. Ah, um outro fator que muitas pessoas acabam perguntando é sobre as taxinhas que são cobradas ali nas compras, como por exemplo, IOF. Se você realizou uma compra parcelada e fez o cancelamento, essa taxinha não é cancelada. Ela continua sendo descontada da sua fatura. Bom, com tudo isso que eu falei, vale prestar atenção na hora de fazer uma compra parcelada, principalmente online, para evitar dor de cabeça. No fim, tudo acaba se resolvendo se o logista concordar com o cancelamento e você fizer um acompanhamento de perto junto à operadora do seu cartão. Bom, eu fico por aqui e vou seguir descomplicando tudo o que se refere a produtos e serviços financeiros. Mas, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E se tiver alguma sugestão, também. A gente se vê nos próximos vídeos.